Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included a nossa base quebrando gelo e estamos na continuação do episódio passado né só tem pausa na outra gravação parei já comecei essa aqui já é aí você me pergunta pô Marcelo por que que você não faz um projeto direto no vídeo e depois no outro vídeo você faz outro projeto e aí fica separado bom isso eu já expliquei algumas vezes né mas é sempre bom reforçar né se eu fizer isso eu vou ter que ficar esperando terminar o que tá sendo construído no projeto que eu iniciei tá E aí eu perco tempo então é melhor que eu inicie um dois projetos e deixe o vídeo dinâmico e as coisas vão acontecendo e aí eu vou terminando eles é às vezes ao mesmo tempo às vezes não do que eu foco em um projeto só e tipo demore uma hora e meia para gravar um vídeo sendo que uma hora e meia eu poderia fazer dois vídeos com dois projetos sendo iniciados então esse basicamente é o motivo tempo tá o tempo é dinheiro né então vamos só dar continuidade a gente parou e no final das contas é conteúdo né gente então tá todo mundo saindo ganhando coloca aqui aí aqui vai voltar a trabalhar então aqui tá no vácuo beleza essa área aqui eu vou fechar depois por enquanto eu vou deixar assim como tá no vácuo aqui vai passar temperatura aqui vai ser um problema vai vai é melhor já construir aqui já vai fechar né tá certo limpa isso aqui vamos ver como é que tá o viveiro dos deve tá quase pronto para vocês verem como é que não vale a pena ficar esperando ó vamos ver cadê aí ó tá vendo tá quase pronto o viveiro dos direcos acabou vazando água lá para baixo mesmo né deixa eu já botar aqui para pegar uma secar nossa o que é dreco rapaz tem dreco para dar com pau e doido seca aqui seca aqui e a minha ideia aqui é aumentar é que se eu aumentar esse lado de cá eu vou tirar essa porta daqui ó no finalzinho e esse bloco aqui é porque eu tô eu percebi no episódio passado que eu tô tendo problemas com o o e a retirada e o caniço tá vendo tá ficando caniço aqui para resolver isso é só eu colocar mais um e esse cara aqui né não é o ideal mas vai resolver o problema eu vou fazer até de ouro e aqui e aqui e um aqui aquele ali não vai para o canto porque tem o bloco aqui né então cai aqui mas é bem estranho isso aqui não acontecia antes tá bom eu posso inverter né eu inverto para lá o tiro bom já foi deixa assim que aí eu colocaria estação de tos aqui aí o material cairia desse lado aí eu só ir trocar esses dois aqui eu não precisaria desse auto coletor mas ele só funciona quando não é só gasta eletricidade só gera calor quando ele quando ele opera então vai ser irrelevante aí para gente deixar aqui e aqui eles vão continuar construindo e esse bloco aqui eu vou colocar um bloquinho aqui ó então o que faltar de bloco aqui em cima que são quatro blocos eu vou abrir essa lateral aqui ó e aí no final vai ficar com o tamanho máximo possível a parte aqui da retirada do é começou a aquecer ó começou a aquecer essa área já era esperado já era esperado por isso que eu deixei essa área aqui disponível aqui para gente fazer o resfriamento só que aqui ó eu vou colocar quando tiver acima de bater é quinze quatorze graus a menos do que o máximo né o máximo é sessenta e cinco bom então seria cinquenta e um então toda vez tiver acima de é que se eu colocar cinquenta e um ele vai abaixar catorze eu tenho que colocar acima de sessenta e cinco mesmo né larga de ser burro então eu vou colocar cento e quatro que é segurança e cento e quatro a outra vez de acima de sessenta e quatro voltam é aqui a ida e aqui a volta né então isso aqui vem para cá e vai passar resfriando aqui dentro só que tem um detalhe esse resfriamento aqui é que o cano não vai quando eu não vou conseguir subir o cano por aqui ó eu consigo fazer em zig zag consigo aqui 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 retorna certinho voltando por aqui ó vou fazer um ajuste aqui ó um ajuste técnico vou conectar aqui e desconectar aqui na verdade aqui ah não esse aqui passa vai passar direto esse aqui vai passar direto aí por aqui não tem problema e esse aqui também vai passar direto e aí eu desconecto aqui e aqui e esse aqui vem por aqui ó eu consigo pôr uma ponte aqui para subir é esse aqui tá certo aqui ó corta aqui aqui não tem problema de desconstruir porque é água salgada mesmo certo e aqui nós vamos puxar os canos agora que vai fazer esse resfriamento aqui mas é manter né a temperatura não é nenhum resfriamento vai só manter a temperatura ele vem por aqui 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 ele vem por aqui aqui eu posso passar ele por fora né sem problema só que aqui eu tenho que trocar o cano e tem que ser adiabático sobe aqui e volta pra cá chegando aqui volta secando adiabático daqui daqui pra cá e aqui ele vai descer até aqui e vai entrar aqui de volta assim e aí essa água já vai entrar aqui no sistema cortando aqui encaixando aqui acho que eu fiz ao contrário né a água vai descer a parte mais quente vai ser aqui embaixo não é um problema qualquer um dos dois lados vai dar bom e aí vamos pôr as pontes agora é então o sentido da água é esse aqui né então vai entrar pra lá néctar na verdade vem pra cá aqui ele sobe aqui aqui ele vem pra cá passa ali aqui ele sobe aqui e retorna tá vocês tão vendo que tá saindo umas bolinhas de de cloro aqui depois com o tempo isso vai parar tá isso vai cessar de vez com o tempo é porque tem alguns gases que tão passando errado ainda aqui só que quando eu começar a puxar esses gases e levar embora pra outro lugar é... com o tempo vai ficar só oxigênio tá e com somente oxigênio não vai ter como ter essas bolinhas de cloro passando aqui né porque toda vez que passa um gás que tem menos de 1800 gramas vamos ver o que que é que tá passando aqui que tá fazendo isso é o próprio cloro todo qualquer gás que passar aqui com menos de 1800 gramas faz com que o... a barrela sublime né ela vai do estado sólido aí direto pro gasoso então aqui é só isso vamos voltar agora pros drecos e pra nossa fumarola aqui em cima já tá tudo certo já tá quase pronto né a energia no caso aqui é uma só pra tudo que seria esta aqui mesmo ela vai daqui até aqui todos os viveiros estão certos tá tudo configuradinho tudo ok aí eu preciso bombear agora né então a ideia é a mesma que eu fiz aqui ó então nessa entrada aqui fazer isso aqui ó esse bloco sai vamos fazer uma entradinha aqui assim vai com um pouquinho de água aqui vai cair mais porque ainda tem mais um... ah não, deletou afinal das contas acabou deletando a água aqui pronto vamos já fazer a limpeza aqui dentro já tirar esse monte de tranqueira aqui vamos voltar ali em cima da fumarola agora caramba as calorias tão subindo muito rápido ah é o duplicante do episódio uma hora eu vou acabar esquecendo já tô até vendo eu vou ter que pegar dois duplicantes em outro episódio vamos lá 11 de medicamento 6 de escavação não construtiva não né assassino de plantas assassino inexperiente putz anêmico sem chance sem chance eu não vou pegar nenhum desses não vou pegar o próximo aí aqui pra iniciar o processo faltou só plugar né esse cano aqui ó dessa forma tem uma bolha de água aqui esperando já de 10kg já tá tudo configurado tudo ok temperatura aqui já tá 93 graus por quê? ah tá por causa do próprio vapor que saiu daqui né que eu deixei acumular aqui aquele tempo todo eu vou fechar aqui assim se eu precisar entrar de novo eu vou lá mas aqui eu acho que vai já vai ser o suficiente já pra botar isso aqui pra funcionar e aí eu já replico esse mesmo setup lá embaixo na outra já praticamente ficou pronto no episódio passado aqui né demora um pouquinho pra os duplicantes chegarem até os locais aqui ainda falta fechar aqui e aí como é que eu vou esfriar isso aqui é o seguinte essa área aqui ela tá quente por causa do vapor né esse aqui tava soltando vapor a 500 graus nessa área aqui mesmo soltando pouco tava soltando tanto é que pra cá vocês veem que tá bem controlada a temperatura pro lado de cá agora quanto mais perto aqui da fumarola aqui pior ficou construiu vai começar a soltar pingou ok a turbina não tá funcionando ainda porque tem que construir esses cabos aqui e de qualquer maneira ela ainda vai tá muito quente né deixa eu fazer uma placa de condição aqui só pra dar uma queda na temperatura dela mas acho que de qualquer maneira eu vou ter que passar essa água aqui nela vou fazer isso puxar um cano aqui eita pompa que eu fiz aqui mano aqui aqui eu vou resfriar ela aqui assim e vai voltar pra cá o cano e pra cá dá o pliers aqui uma ponte aqui uma ponte retornando aqui uma ponte retornando a gente pode até isolar isso aqui depois e aí eu passo essa água por aqui qual que é o risco que eu tô correndo fazendo isso aqui de esquentar demais não dá tempo de gastar essa água aqui em cima aqui vou acelerar esse processo enquanto eles vão fazendo ali em cima vamos voltar nos recos como é que tá a retirada de água ah tá baixando o nível da água tá baixando de novo isso é bom já tão fazendo a limpeza aqui dentro vamos fazer as bombas aqui deixa eu só criar o airlock primeiro e eu preciso isolar aquilo lá quanto de nafta tem aqui 12kg vamos lá move pra cá essa nafta e isso aqui na verdade não pode ser porta né tem mais alguma coisa que eu precisar construir ali em cima pior que vai ter sim se eu colocar uma escada aqui não dá lá pelo canto eles vão conseguir subir eu acho não também não eles sobem pelo meio né se eu colocar uma escada aqui ó eles conseguem subir assim e aí eu posso fechar isso aqui que tá errado tem que ser bloco fechadão aqui e aqui nós vamos trabalhar com o mesmo sistema né essa água aqui ela vai conectar aqui e depois ela vai retornar aqui de volta é isso aqui assim beleza ó já estão terminando o encanamento aqui pra baixar essa temperatura que tá muito alta enquanto não conectar o cabo da turbina ali ela não funciona ela tem que tá conectada tá vendo ó sem consumidores de energia ó se não tiver nada pra ela abastecer não vai vamos ver se a temperatura aqui vai dar uma uma diminuída ó 91 90 89 85 84 beleza deu bom caiu a temperatura perfeito se eu quiser uma condutividade melhor de temperatura aqui eu preciso de algum líquido né no pé da turbina aqui pra trocar a temperatura mais fácil com essa água que tá passando e pode ser náfeta de novo ó a pressurização do vapor deu bom tá vendo a fumarola em nenhum momento ela fica super pressurizada ela chega perto de ficar mas não fica tá vendo ela bate 5kg mas não chega a parar ó não aparece que tá como é que é o nome que tá pressurizado né que tá em sobrepressão caramba acumulou ainda aqui 160kg de vapor temperatura da turbina caiu pra 50 graus perfeito aí por que que a turbina tá parada por causa do vapor que eu coloquei aqui né do sensor que eu coloquei aqui e aí não vai fazer diferença nenhuma porque eu mudei o esquema eu ia resfriar o vapor mas não vou mais então é só deixar ele ligado o tempo inteiro olha lá turbina trabalhando na sua potência máxima vamos ver se a temperatura dela vai subir muito 60 graus parece que não 63 64 voltou pra 63 água tá ficando parada dentro do cano muito tempo né é ela tem que aquecer tudo isso de água aqui ó ela vai ficar funcionando incessantemente essa turbina aqui ela já baixou a potência pra 680 porque por que que ela baixou pra 680 se tá acima do com duas saídas ela funciona na eficiência máxima será que mudaram alguma conta de temperatura que a temperatura máxima de eficiência dela era 300 e alguma coisa depois eu dou uma olhada mas ela tá se mantendo ali na casa ali do ó já baixou de novo baixou pra 60 graus porque é toda vez que essa água se movimenta pra repor aqui a fabricação do gelo e também porque aqui em volta tá tudo muito quente ainda né tem esse detalhe aí também ó o oxigênio aqui em cima aqui tá 90 graus 95 vai demorar um pouquinho pra estabilizar aqui então aqui já era tecnicamente já foi agora vamos lá colocar as bombas pra livrar aqui a área dos drecos aí boa agora pode fechar aqui e pode fechar aqui né já construiu tudo na parte não faltou esse bloco aqui ó rápido rápido antes que feche se fechar eu coloco a escada ali não tem problema então eu ponho a escada aqui e eles conseguem descer lá peraí antes de fechar deixa eu já plantar é buildings deve tá cheio de semente de lírio aí 19 sementes pronto fazer as bombas aqui pra drenar tudo que tá lá dentro eu vou colocar vou fazer dois sistemas de drenagem que aí vai ficar muito mais rápido né eu coloco uma bomba em cada um e puxo dois tubos diferentes eu vou colocar aqui ó colocar uma embaixo uma em cima é mais rápido ainda né eles já tão plantando vai ficar assim mesmo vou colocar uma duas três quatro assim tá bom esse aqui vai soltar pra cá esse aqui vai plugar junto com ele e esse outro vai puxar pra cá e esse aqui vai plugar junto com ele tudo isso ligado na mesma eletricidade assim faltou explodir aqui né senão vai ficar vazando o oxigênio pra sempre pode esvaziar e pode fechar aqui já lembrando que nós já temos a chegada aqui do cloro né e do hidrogênio aqui por cima só fazer a puxada acelerar essa construção aqui e fazer as saídas de gás de alta pressão faltou o que? faltou nada só falta copiar as configurações ele não copia né a blueprint o mod não copia a blueprint ainda então você tem que vir até aqui e trocar a blueprint dele pra que você quiser pelo menos a troca é instantânea né esse último aqui vamos ver o tamanho que ele ficou ele ficou com ele ficou com 100 blocos ainda o que foi diferente aqui que ele ficou com 100 blocos tem que colocar um bloquinho aqui aí 99 98 97 96 é isso vamos ver como é que tá lá a temperatura da turbina vamos ver se deu bom e peraí antes disso duplicante faltou do episódio construção e força pilotagem e força engenharia mecatrônica um ótimo duplicante venha mano esse aqui é o traço de longe o melhor traço que tem o melhor traço que tem o duplicante já vem possível fazer construções de automação de logística e vem com mais dois pontos de maquinaria e dois pontos de construção e é um ponto que é caríssimo em termos de moral pra você gastar no duplicante então de longe é o melhor traço que tem esse habilidoso com engenharia mecatrônica seja bem-vindo quem vai ser Junior Junior Cesar obrigado Junior muito obrigado por apoiar o canal seja bem-vindo e vai pra lá vai pra lá oi seca aqui cheio de tranqueira espalhada pelo mapa aos poucos a gente vai resolvendo essas pequenas pendências até mesmo porque já está isolada essa área é que esse bloco aqui eu tenho que trocar como é que está os pacus lotado eu preciso ah é verdade eu preciso vamos ver se no próximo episódio eu faço uma grande produção de fertilizante se marcar dá pra usar até esse pedaço aqui acho que é uma ótima ideia inclusive é que eu preciso de água poluída pra fazer fertilizante a gente pode roubar do banheiro ó pode roubar do banheiro sim porque está sobrando bastante água já agora do banheiro todas as árvores estão crescendo eu deveria fazer mais uma plantação se está sobrando tudo isso de água mais madeira quanto mais madeira mais eu consigo criar já está tudo configurado já está tudo certinho era só plantar mesmo ah talvez eu não tenha sementes né quantas sementes eu tenho de bolota ah 35 tenho sim é que se eu não tiver eu tenho que usar o pip pra produzir as sementes de bolota né pra quem não sabe os pips inclusive vamos levar eles pra lá cadê meus pips daqui dessa ué o que aconteceu os pips da reserva aqui temperatura não não foi temperatura estranho jogar pra cá que aí eles vão produzindo terra e é que vai diminuir a minha eficiência de produção de de madeira né se eu fizer isso não por enquanto deixa assim eu tenho o pip aqui na impressora ou tinha ah tá aqui eu acho que vale a pena levar um pra cada um lá vamos ver esse aqui pra cá e o outro um pra cima acho que vale a pena sim só pra manter eles lá eles vão se alimentar e vão produzir sementes de bolota de qualquer maneira ah o outro pip aqui achei pronto vem pra cá como é que ele fugiu tecnicamente ele não conseguiria escapar daqui ó temperatura tá travada aqui em 60 graus mais ou menos então deu bom aqui gente tá produzindo energia aí mas o que eu tô estranhando é que tá produzindo só 680 watts e era pra produzir o máximo era pra produzir 850 eu posso copiar isso aqui e colar lá na outra porque tem mais uma dessa né copia esse setup aqui tem espaço é não tem espaço ainda vou ter que esperar mais um pouco ou eu jogo a turbina pro lado né não tem pressa não xiii mario é o que é dreco se eu colocar uma tosa aqui dentro dá bom viu se eu pôr uma tosa aqui dá bom mas o meu problema não é mais caniço não eu já tenho 303 fibra ali disponível é o que faltou faltou eles conseguirem chegar aqui em cima e mesmo assim ainda tá faltando semente de de lírio né tá faltando eu vou precisar deixar esses viveiros aqui vazios pro lírio ir se reproduzindo e aí eu ter semente suficiente porque eu não vou ir lá buscar mais não só vou dar uma abridinha mais pra cá pra esse oxigênio poder vazar senão ele vai entupir aqui né e aqui essas quatro bombas já vão iniciar o processo de deixar aqui dentro no vácuo já tá tudo travado tudo certinho beleza entrou um dreco já aqui eu nem quero que ele fique aqui senão ele vai atrapalhar o crescimento dos mais pra cá esses outros dreco aqui tudo aqui ó vou matar tudo já já não tem mais como eles fugirem mesmo ainda bem que eles não comem qualquer planta né senão estaria lascado mata tudo aqui mata tudo ali mata todo mundo mata aqui também fugiram pro outro lado ou só aqui acho que é só isso né se tiver mais algum espalhado por aí eita pomba o alface tá parado aqui o crescimento não terminou ainda a construção uma hora eles tem que terminar ó as bombas já começaram a funcionar então já vai liberar ali o vácuo aqui dentro aqui embaixo tá tudo certo e tem que tirar essa porcaria dessa barrela daqui deixa eu aumentar a quantidade de barrela pra eles poderem trazer pra cá eu vou aumentar pra 5 toneladas pronto aqui já era vou ver lá em cima mais uma conferência estamos a 65 graus tá nessa média aí né entre 60 e 70 graus a turbina tá ficando e produzindo 680 watts incessantes aí é muita coisa tá gente se for parar pra pensar aí isso aqui trabalhando sem parar produzindo 680 watts é muita energia é muita energia já que tá feito assim a gente poderia começar já a pensar naquela produção de fertilizante que eu comentei né que eu ia deixar pro próximo episódio a gente já poderia começar agora essa área aqui tá bem propícia pra isso o ideal mesmo seria produzir o fertilizante no meio do mapa provavelmente alguma área deixa eu pensar aqui pra baixo tá tudo muito entruncado já vou fazer lá em cima mesmo essa área aqui toda aqui vai ter utilidade depois por enquanto a gente não tá muito preocupado com isso não e o mais importante seria voltar a produção do fertilizante que tá parada é acho que lá é melhor porque já tá do lado da água poluída a água poluída é o mais chato de levar até a produção de fertilizante e aqui tá sem irrigação ah que ótimo voltado só os canos né quase nada será que essa área aqui é pequena demais deixa eu ver refinar sintetizador aqui ó sintetizador é eu não vou poder deixar aqui porque senão o gás natural vai escapar né por aqui por baixo a não ser que eu tampe a lateralzinha que a gente faz aqui embaixo a parte de retirada dos materiais e a gente pode usar essa área superior aqui inteira tipo assim ó como é que eu tinha feito peraí qual que é a distância essa distância aqui ó ah tá é que pra funcionar eu tenho que colocar uma escada entre os dois pro alto coletor pegar quatro de uma vez deixa eu ver se vai dar certo isso aqui não, não é assim não é isso vou só lembrar aqui não, é três de distância entre os dois e aí um alto coletor só dá conta assim ó e aí ele fica em pé só que eu tenho que deixar três de espaço isso aqui não existe tem que ser assim ó só que fazendo aqui vai me atrapalhar na retirada de líquido se eu colocar mais um aqui e der três de espaço pra cá eu não consigo fechar o canto só que essa área aqui tá inútil né eu vou fazer o seguinte então ó tirar aqui tira aqui eu vou isolar vou deixar dois de altura aqui na verdade esse outro vem aqui em cima e aqui cabe mais um ainda é, vamos fazer assim vou precisar trocar aqui pra bloco de malha já tá do lado da cozinha também né eu vou precisar do gás natural de qualquer forma acho que inclusive tá sem gás natural ah não, ainda tem agora eu posso voltar por as receitas aqui ilimitado feijão deixa tofu hambúrguer acho que era isso né eu tirei pronto aí aqui vai ser assim e aqui putz, era mais um de altura quer saber vou isolar aqui de uma vez não é isso não é isso não é isso tá errado tá errado parou parou isso aqui depois eu vou subir mais um pouco e em algum ponto aqui eu quero fazer uma passagem de duplicante pra que eles venham pra cá com trajes né, como essa aqui vai ser a área de foguetes ó, provavelmente vai ser mais ou menos aqui ó deixa eu ver aqui como é que ficou em termos de traje ponto de checagem aí eu preciso de 5 de altura não, essa altura não ficou boa é um pouco mais pra baixo ainda ó, agora a turbina pegou 100% ó 850 watts o que que mudou? a temperatura do vapor ainda tá a mesma qual que foi a variável aqui que mudou? temperatura do vapor tá certa não mudou a temperatura do vapor tava praticamente a mesma não mudou quase nada é pra essa água não pingar aqui eu teria que tirar isso aqui ó que é essa água para ir de pingar aqui eu tô definindo aqui galera o onde ó, voltou de novo aqui ó a produzir 680 ah, que se dane deixa eu ver deixa eu fazer a medida aqui do dos trajes 2 de altura pra cima 1 2 3 3 4 é isso aqui né são 4 trajes pra um auto-coletor que tá no lugar errado onde tá essa escada é o auto-coletor mas é isso aqui mesmo então o próximo seria aqui esse é aqui né tem que tirar isso aqui depois eu é, como é que eu faço pra passar pra lá essa área vai ser isolada então não vai precisar de airlock o airlock vai ser do traje pra frente é isso aqui ó e aí aqui embaixo é outra assim aí vai ter a verificação e aí aqui vai ser assim então essa aqui vai ser minha altura essa aqui vai ser a altura de trabalho por enquanto até aqui é como aqui vai ser a estação de verificação os duplicantes vão precisar se locomover então eu tenho que tirar um bloco aqui bota mais um aqui puxa pra cá nossa eu não ia mexer com isso acabei mexendo não tem jeito e aí a próxima aqui é o ponto de verificação 1, 2, 3, 4 com o ponto de checagem aqui e aí fica uma área legal aqui na frente ainda pra poder se locomover é isso 16 duplicantes conseguem passar pra lá pra trabalhar na área de foguetes que é ótimo e aí eu isolo essa parte aqui e isso aqui incorpora na base incorpora na área sem trajes essa área aqui entendeu? mesmo assim os duplicantes vão acessar a área das focas com trajes eles não vão estar trabalhando sem trajes aqui legal gostei fecha aqui gosta sim mostradinho isso aqui sai fora isso aqui sai fora aqui vai ser uma escada pô daí tem espaço até pra fazer o poste de bombeiro puxar um pra frente tudo tem espaço tem espaço até pra trabalhar depois eita pomba deu uma narigada aqui no microfone tem espaço depois até pra trabalhar com mano tem espaço isso que importa isso aqui sai fora e eu ia mexer com fertilizante onde eu já tô sabe qual era o meu problema aqui como a bomba já tá puxando a água pra cá essa bomba tá puxando a água pra cá também eu acho que dá pra manter aquele esquema assim que eu ia fazer do fertilizante aqui eu só preciso fazer alguns ajustes depois mas por enquanto só tem que ser de aço né um dois três acho que dá pra manter isso aqui sim hein gente é possível o meu problema é com essa água aqui ó essa água aqui é meu problema mas eu vou puxar ela logo daqui trazer ela pra cá ó que ela fica disponível pra eu usar depois onde eu precisar assim e aí esses caras aqui mais um aqui mais um aqui aqui no meio não tem é o legal seria se fosse assim putz acho que eu não vou fazer aqui não hein gente porque é tá bom deixa assim essa escada sai fora essa escada sai fora tá preso aí né Zé pronto vou meu filho sai daí cortei alguma coisa errada aqui ou acabou a energia cortei cortei o fio parou a produção de neve nossa pior que agora pra construir isso aqui eu vou ter que tirar esse maluco daqui né não tem jeito pronto e aí toda essa área aqui vai ser uma parede de fundo caramba ele ainda ele foi tirando 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 e não tirou o bloco pra ele cair aí caiu essa escada sai fora essa aqui também isso aqui se não os duplicantes perguem acesso e aqui eu acho que pode isolar né assim ó pode isolar aqui esse aqui sai fora é isso um dois três quatro um dois três quatro é isso aqui um aqui e o outro aqui depois agora dá pra fazer o ponto de checagem já virado pra cá aí com isso nós podemos fazer o airlock aqui na verdade só precisa de um airlock e aí sobe espaço pra pôr tubulação aqui ó só que o problema de trabalhar hum esquentou hein a turbina esquentou tá por que ah por que esquentou porque parou de produzir a neve aqui ó aí não tá subindo a água esse aqui eu vou tirar que aí depois aqui na frente eu ainda consigo colocar uma estação de traje e aqui vai ficar assim ó e aqui a mesma coisa um aqui e aqui não vai fazer muita diferença não eu acho porque ficou tão curto aqui o caminho aqui que nem precisa é a máquina de gelo voltou a trabalhar e aqui podemos trabalhar com ficaria legal aqui acho que o tema espacial mesmo né só fechar tudo aqui assim e embaixo igual assim ah tem que fechar a parte de baixo aqui também essa aqui é a área de retorno depois tem que botar uma porta aqui né pra travar ele só consegue ir pra esquerda não consegue voltar não consegue só voltar não consegue ir né acho que tá certo acho que nem precisa de porta por enquanto aqui é isso ó a turbina já voltou ao normal já entre aspas né mas é porque voltou a produzir o gelo a neve é e aqui eu vou manter esse esquema mesmo tira aqui tira aqui e a gente repete puta caiu bem em cima do cano não é sacanagem mesmo não é olha isso ai meu Deus aqui e aqui e aí três de espaço vai dar mais ou menos vai dar aqui na verdade não é mais ou menos não vai dar exatamente aqui 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 um aqui 12 sintetizador tá bom isso aqui sai fora aqui ok isso aqui sai fora pra pôr escadas e aqui é assim então eu tenho que isolar essa área aqui tô preso né Zé o que que será que eu não tô espantado de acelerar essas duas construções aqui ó aí vai ficar um autocoletor bom aqui tanto faz agora né porque de qualquer maneira eu teria que pôr dois autocoletor um aqui e um aqui prontinho aí depois nós vamos isolar aqui ó este ponto aqui vai ser isolado e aqui vai ter uma saidinha e os duplicantes vão conseguir vir da base direto pro espaço aqui sem precisar dar uma volta inteira ainda falta tubulação pra essa área superior aqui da base inclusive isso aqui eu vou até retirar né não vou mais usar essa parte aqui ó pode isolar aqui porque eles vão trabalhar com traje de chumbo daqui pra lá e aí o que que faltou aqui faltou a estação de arrumar os trajes e tem que ser automática tá se ela não for automática eles vão levar lá pra baixo pra consertar lá ah não não vou colocar porque eu não vou pôr a receita né mas ela vai caber em algum lugar por aqui ó se não couber não tem problema tá eu tiro tiro isso aqui por exemplo estação de lançamento mas ela tem que tá na área de trabalho sem o traje né a estação de de conserto do traje ela tem que tá na área onde é antes do traje porque se caso der algum problema nos trajes os duplicantes conseguem consertar os trajes e botar de volta na estação se eu colocar a estação de conserto na frente e eles não conseguir passar pra consertar já era né e vazou aqui de novo não sei como mas vazou tem mais nafta aí pra mim 34 gramas será que é o suficiente duvido muito e os dreco como é que ficou lá deve tá no vácuo já né não ainda não ainda bem que eu não fiquei focado aqui né ah não vai ficar no vácuo mesmo né com essas essas barrelas aí pô e pior que nem ficou só o aí ainda tem oxigênio pra caramba aqui acho que é porque bateu a pressão aqui talvez vamos abrir isso aqui abrir um pouco mais pra cá vou ter que tirar essas barrelas daí encheu aqui de novo vamos pôr 20 toneladas logo nisso aqui vai e aí mano não terminaram isso aqui terminou mas tá ao contrário a ponte peraí ai caramba tá ao contrário todas as pontes tão ao contrário desmonta desmonta aqui porra Marcelo você ainda viu e fez e fez errado né eu comentei na hora e pus as pontes ao contrário invertida pô aí assim e vai chegar por aqui a água acho que parou a produção de alface bom é isso precisamos esperar chegar no vácuo aqui né já tá bombeando removeram todas as barrelas daqui sim o Draco ainda tá aí enchendo o saco matar logo ele vai resolver logo esse problema nossa veio todo mundo matar o coitado tá bom gente já foi já tá morto aí voltou a bombear aqui de novo abre aqui espero que a pressão aqui não bata a água tá diminuindo aqui ainda tá beleza tem muita água ainda pra remover daqui acho que tem salmoura aqui ó que tá bloqueando a água salgada de passar se eu der uma secadinha aqui isso resolve tem que tomar cuidado porque se eu secar isso aqui pode ser que a água mas eu acho que não acho que não aí eu seca onde der pra secar porra podia aproveitar que tem só cloro aqui né mas não vai dar certo se eu tentar fazer isso não vai funcionar é isso aqui ó a ideia é essa só explodir a garrafinha aqui e é isso galera finalizar o episódio por aqui pra gente dar continuidade no próximo episódio valeu falou